Hey guys, how's it going? E hoje vamos começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial, né? A gramática que vai encobrir aí desde o nível inicial do inglês até o nível intermediário, avançado, focando nos pontos principais da gramática, né? Sem você precisar ficar quebrando a cabeça, decorando as regras, nem nada do tipo, né? Para poder realmente você aprender a gramática, isso por meio da minha aula e com os exercícios que tem em cada aula para você baixar, tá? Então toda aula você vai ter uma atividade, uma não, várias atividades, tem um arquivo em PDF para você poder baixar esse arquivo, você tem lá a chave de correção e também tem um arquivo em MP3 que normalmente é um diálogo, é um texto para você poder praticar um pouquinho mais. Então sempre terminar essa aula, procura aqui na descrição que vai ter esses materiais para download. E na aula de hoje a gente vai estudar os pluram nows. O que é isso? Como que a gente forma o plural dos substantivos? Porque no inglês existe sim plural, é igual em português, né? Palavra, palavras. Caminhão, caminhões. Então tem o singular e tem o plural. Então isso você vai descobrir hoje na nossa aula. Então bora começar aqui, porque ele é simples, assim como em português existem os substantivos regulares, né? Que aí você vai aplicar a regra, a regra é bem tranquila. E tem os irregulares, que aí já é um pouquinho mais desafiador. Mas à medida que a gente pratica, que a gente estuda, a gente também vai aprendendo os irregulares. Eles se tornam fáceis. Então vamos lá. O primeiro exemplo é com a palavra cousin. Cousin que significa primo, né? Cousin, ele é um substantivo regular. E aí a regra para substantivo regular é fazer o quê? Acreditar o S. Então basta você acreditar o S, então fica cousins. E aí vira primos, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, com a palavra book, e não é book, tá gente? É book. Book que é livro, e o plural fica books. Então esse aqui é o primeiro grupo de substantivos regulares. Aí a gente tem um outro grupo que é relacionado ao spelling, que é relacionado à soletração, à pronúncia, né? Que aí é um pouquinho diferente, mas também faz parte do grupo de substantivos regulares. Ou seja, você tem uma regra para aplicar e vai funcionar sempre essa regra. Então aí eu trouxe alguns, tá? Deixa eu trazer aqui. Vou colocar todos aqui para vocês e aí eu vou explicando um de cada vez. Vamos lá. Eu trouxe aqui então os substantivos class, box, sandwich, brush, and tomato. Então class, que é aula, box, caixa, sandwich, o sanduíche nosso. Brush, que é escova, escova de dente. E tomato, que é tomate. Bem, aqui você precisa focar na como esses substantivos finalizam, como eles terminam. Observa que a palavra class é terminada como? Em SS. A palavra box é terminada em X. A palavra sandwich é terminada em CH. A palavra brush é terminada em SH. E tomato é terminada em O. Então esse grupo aqui do spelling variations, você precisa focar na sua terminação, como que eles terminam a palavra. Então todos os substantivos que são terminados em SS, X, CH, SH e O, a regra diz o seguinte, basta você acrescentar ES. E aí ele foi para o plural. Então class, classes, box, boxes, sanduíche, sanduíches, brush, brushes, tomato, tomatoes. Ok? Então teve essas terminações? Basta cristal ES. É bem simples essa regra. Não tem segredo, tá gente? Então substantivos regulares. Em geral, terminou, basta cristal ES. Se ele tiver uma dessas terminações, SS, X, CH, SH e O, você acrescenta o ES. Bem simples, tá? Então, ó, aqui eu trouxe um watch out pra você, ó. When the noun ends in Y, we drop the Y and add o IES. O que isso quer dizer? Então quando o substantivo termina em Y, você tira o Y e acrescenta o IES. S, exemplo, family, family é terminada em Y. Eu vou lá, tiro esse Y e acrescento IES. Aí fica families. Exemplo, baby, babies. Alright? Bem simples também essa regra. Ele faz parte dos regulares também, mas é um regular meio estranho, né? Mas ele também faz parte. Agora a gente tem aqui o plural now dos irregulares. E aí eu trouxe só uma frase aqui, né? Are there people in the park? Yes, they are. Só pra ilustrar essa palavra people, que significa pessoas e faz parte desse grupo de substantivos irregulares. Então vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos pra você, ó. Singular, meh, que significa homem. E o plural dele, que é meh. Deixa eu colocar aqui, né? Ele muda completamente a escrita dele, né? Então ele perde o A e ganha o E. A pronúncia é muito parecida às vezes. Se você não tem um ouvido calibrado, você nem consegue perceber a diferença. Woman, que é mulher. E aí se torna women. Então mais uma vez eu tenho uma mudança aí meio que radical na palavra. Não é bem radical, né? Só mudou o A, saiu o A e entrou o E. Depois eu tenho o child, que é criança. E aí ele se torna children. Children, alright? Depois eu tenho o person, que é pessoa. E o plural é people. E é engraçado que o person, gente, tanto o person quanto o child, é muito comum os alunos falarem persons e falar child. E também é muito comum falar peoples. É muito comum falar peoples, porque acaba mentalizando que o plural seria peoples. Não, mas o plural é people. Pessoas é people. Uma pessoa, person, right? E shelf, que é estante. O plural é shelves. Então isso aqui são alguns exemplos dos irregulares, mas tem mais, tá bom? Watch out. The plural of fish is fish, not fishes. Porque a gente aprendeu lá na regrinha dos regulares, que quando ele é terminado em SH, como era o caso da palavra brush, bastava acrescentar o ES. E aí acaba que você acha que o fish é regular, mas ele não é regular, ele é irregular. E aí ele continua fish, ou seja, peixe ou peixes, você vai falar sempre fish, ok? Então, vamos fazer um exercício pra poder treinar, pra ver se você realmente capturou isso daqui. Aí aqui eu já tenho um feito, né, como exemplo, que é o seguinte, ó. The, the, aí eu tenho um espaço, que a palavra é child. Então eu tenho que colocar essa palavra child em plural. E aí eu tenho o resto da frase, are in the garden, ok? Então se você quiser, o que você pode fazer nesse momento? É, dá pausa no vídeo, copia todas essas frases no seu caderninho, e só espera. E aí depois que você terminar, você volta da play e faz a correção comigo, porque assim você consegue assimilar melhor, praticar. Se precisar, você volta, dá uma olhadinha nas regras enquanto você tá fazendo os exercícios, porque essa é uma forma de você transformar o seu aprendizado em ativo, tá? E isso é um ponto importante da aprendizagem acelerada, porque eu vejo que muita gente senta e fica assistindo a aula. E não é esse o objetivo, dessa forma você não vai aprender. Você pode até aprender, mas não aproveitando o máximo das suas capacidades cerebrais, intelectuais. Isso quem fala são os neurocientistas, pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então essa é uma dica que eu tirou de aprendizagem acelerada, de você poder realmente se transformar em um aprendiz ativo. Então para a aula, copia essas frases, pratica, ficou na dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo a explicação, e aí só volta pra fazer a correção quando você tiver realmente feito tudo isso daí primeiro. Mas, acreditando que você tenha feito isso, bora continuar aqui então. Ó, frase número 1. They are students from five. Tananã. A palavra country. In my class. Você lembra como é que é a regra quando termina em y? Quando termina em y, a gente faz o quê? Tira o y e acrescenta o i-e-s. Então fica countries. Número 2. They are three. Alguma coisa. In the French flag. Eu já vou traduzir as frases pra você também. Então o primeiro, ó. Existem cinco estudantes... Desculpa. Existem estudantes de cinco países na minha sala. Ok? Então essa é a tradução da 1. A segunda é... Existem três cores na bandeira da França. Então a palavra aqui que você tem que colocar no plural é o color. Color. Color é um substantivo regular. Ele faz parte de algum daqueles spelling variations terminado em x, o, sh, ch, alguma coisa assim? Não. Então aqui é basta você fazer o quê? Acrescentar o s. Então fica colors. Ó. Número 3. The books are on the... Tananã. Shelf que é a estante. Então os livros estão na estante. E aí eu tenho que colocar a palavra estante no plural. Shelf. Você lembra da regrinha do shelf? Na verdade que não é uma regra porque ele é irregular. Como é que fica? Fica shelves. Ok? Estantes. Número 4. The... Aí eu tenho o cell phone. Celular. Are on the table. Estão na mesa. Então os celulares estão na mesa. Então cell phone. Será que ele é alguma coisa irregular? Regular? Será que ele é um substantivo regular? Irregular? Ele faz parte das spelling variations? Terminado em o, x, sh, s, s, s. Não. Ele é um regular simples. Então basta acrescentar o s. Sell funds. Número 5. They are about 4 million. Person. É a palavra que eu tenho que colocar no plural. In Los Angeles. Então existe cerca de 4 milhões de pessoas em Los Angeles. Então person. Como é que é o plural de person? A gente lembra que ele é irregular. Certo? Como é que fica o person no plural? Fica people. Ok? Número 6. The two balcony, que é varanda, are at the front and back of the house. Então as duas varandas estão na frente e atrás da casa. Então a palavra balcony, eu tenho que colocar ela no plural. Como é que fica ela? Você lembra da regra? Quando termina em y, eu tiro o y e eu faço o quê? Acrescento. Yes. Balcanies. Número 7. Número 7. The three women. As três mulheres are from Mexico. São do México. Como é que fica a palavra woman no plural? Ele é regular? Não, ele é irregular. E você lembra como é que é ele? É irregular? Women. Women. Alright? Então the three women are from Mexico. Bem gente, é bem simples. Você viu, não tem muito segredo, não tem muito mistério aí no plural. É mais uma questão de prática mesmo. Então por isso, ó. Homework. Vai lá, termina essa aula agora. Baixa o arquivo MP3. Baixa o arquivo MP3. Estuda, pratica, revisa essa aula. Seja um aprendizativo. Não seja só uma pessoa que está consumindo conteúdo na internet. Realmente, utilize esse curso aqui e faça todas as aulas do jeitinho que eu estou explicando. Uma por uma, que eu tenho certeza que seu inglês vai, ó. Deslanchar. So that's it guys. See you.